Muito bom dia, aqui é o padre Alessandro Campos e vamos começar hoje o nosso dia com uma benção muito especial, que a paz esteja na sua casa. Que Deus te abençoe, caríssimo amigo, caríssima amiga. Nesse momento do nosso programa, eu, padre Alessandro Campos, te faço um convite. Olha só, pare tudo que você estiver fazendo e no mais íntimo do seu coração se pergunte, por que você está infeliz? Aliás, apesar de na sua vida tudo está indo bem, mas você está infeliz. Reflita, cada um de nós compõe a sua história. Já falei isso pra vocês aqui alguma vez, não é? Cada um de nós carrega o dom de ser feliz e de ser capaz. Ora, se cada um de nós compomos a nossa história e se possuímos o dom de sermos felizes, por que será que existem tantas pessoas infelizes? Por que será que você está infeliz? Ser feliz depende de você, meu irmão. É, ser feliz depende de você. Deus te fez livre para compor a sua história. Como é que você está compondo a sua história? Componha a sua história de felicidade, de alegria, de paz, de amor, de prosperidade. Aliás, onde é que você está buscando a sua felicidade? Em quê? Como? Aceitando as coisas como elas são? Pelas aparências? Nunca se esqueça, hein? O possuir, o poder, o prazer. Claro que naturalmente te traz uma satisfação imediata. Mas em breve trará também uma solidão profunda, carregada de angústia, de depressão, de insatisfação e de vazio. Claro que todos nós queremos ser felizes. E pra isso precisamos descobrir o caminho e o que queremos de fato. Quero te abençoar hoje, nesta manhã, pedindo a Deus que te livre de todo o mal, de todo o perigo e de toda a doença do corpo e da alma. Desça sobre você, sobre a sua família, a bênção de Deus Todo-Poderoso. Te livrando e te protegendo de todo o mal, de todo o perigo e de toda a doença do corpo e da alma. Que a bênção de Deus recaia sobre a sua vida hoje e sempre. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Um grande abraço do Padre Alessandro Campos. Até amanhã, se Deus quiser.